Olá galerinha do YouTube, tudo bom? No vídeo de hoje vamos fazer saquinhos de adubo para as suas orquídeas, vamos lá? Bom gente, hoje eu estou cuidando das minhas orquídeas e aí eu ia fazer o saquinho de adubo e pensei em ensinar a vocês. A primeira coisa que vocês têm que fazer é comprar este adubo, o Bokashi. Eu paguei exatamente R$ 19,90 nele, tá? Ele é um maravilhoso adubo para as nossas orquídeas. Então vamos precisar dele e vamos precisar desses saquinhos, tá? Sabe aqueles saquinhos de chá descartável? Eu comprei em um site pela internet e é dele que a gente vai precisar. Bom gente, a gente vai cortar o nosso saquinho aqui na pontinha, tá? E aí a gente vai pegar o nosso saquinho e vai colocar o adubo dentro. Vai devagarzinho para não fazer sujeira e desperdiçar o adubo, tá? Como se vocês estivessem fazendo um chá, gente. Agora o que a gente vai fazer é a gente puxa, dá um giro aqui, ó, e amarra. Gente, amarra devagar para vocês poderem reutilizar esse saquinho. Bom gente, agora nessa orquídea chocolate, o que eu vou fazer? Tá vendo como ele tem uns fiozinhos aqui, ó? É só a gente colocar aqui e dar um nozinho bem de leve para não machucar a orquídea e também puder para a gente reutilizar. Então ele fica assim, ó, o saquinho aqui. Quando vocês forem molhar, molem em cima do saquinho de adubo e ele vai liberar o adubo lentamente para a sua orquídea. Bom, galerinha, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like, comente, compartilhe e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Beijo! Tchau!